Oi amigos, tudo bom com vocês? Olha que linda orquídea, olhinho de boneca. Na casa de uma amiga minha, olha que linda. Linda, 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 tá? E ela todo ano, ela flore, tá? Linda, linda, olha, tem os bichinhos dela. Vou até lhe mostrar os bichinhos dela pra vocês. Viu amigos? Lindos, né? Lindo, lindos. Na verdade eu vim só pra mostrar a florzinha pra vocês. Acabei mostrando até os bichinhos dela. Olha, olhinho de boneca é de muito fácil cultivo, tá amigos? Isso, fácil mesmo, tá? Gosta de ser amarrada na árvore. Olha. Até um ovinho aqui. Lindos, lindos, né amigos? Linda, linda. Orquídea, olhinho de boneca. E os patos, galinhas, galos, eles estão indo dormir. Olha. Bom, amigos, que Deus abençoe vocês, tá? Fui. Lá vem o pato, patate, patate, colar. Lá vem o pato, para ver o que que há. Fui, amigos. Sim, bom, mas. Fui.